Oi, oi pessoal, tudo na paz com vocês, como vocês estão? Pessoal, nós tivemos que fazer uma viagem de última hora e nós estamos aqui atrasadíssimos e essa viagem nós vamos fazer porque nós compramos um carro e o carro deu problema para transferir meu esposo foi lá, fez a vistoria e tudo só que não transfere porque está no nome do rapaz e está com problema judicial eu não sei explicar para vocês, mas é isso parece que está na justiça, os bens têm então, aí meu esposo conversou lá onde nós compramos esse carro nós estamos indo lá para ver se vai dar certo para trocar esse carro já que esse outro não deu para transferir aí meu esposo só descobriu quando fez a vistoria tudo, tinha passado na vistoria e tudo e aí descobriu isso, que não dá para fazer a transferência então, não dá para ficar com uma coisa que se não dá para passar para o nome então, é isso, por isso que nós estamos indo lá onde nós compramos esse carro aqui gente, como Deus é maravilhoso Deus prepara as coisas tudo na hora certa você que acompanha o canal há mais tempo vocês lembram, nós tínhamos um uno, né e esse uno nós tínhamos que empurrar ele não estava problema, nós íamos para a cidade gente, era uma tristeza aí Deus preparou que nós compramos esse aqui esse aqui é um carro, né e agora, o carro que meu esposo olhou lá é um, como que chama meu amigo? Corsa Classique Corsa Classique aí, dizem que é muito bom e tal, né meu esposo conversou com mais pessoas dizem que é muito bom então, pessoal, nós vamos trocar tem que trocar e nós vamos passar 6.482 se eu não me engano, né é 6.000, mas vamos que vai passar mais 5.500 então 6.482 então é isso, pessoal nós vamos lá, eu não sei se é certeza se vai dar tudo certo mas por telefone aqui nós conversamos com o dono lá dessa loja e parece que está meio caminho andado então nós estamos indo lá em Itapuranga e tudo que for acontecendo eu vou mostrando pra vocês ai sempre começa o vídeo nessas estradas, né que aqui as estradas é assim, meu povo fazer o que? e eu nem sabia que eu ia foi de última hora aí eu resolvi gravar e mostrar tudo pra vocês tá bom? já não esquece deixa seu like deixa aqui no comentário compartilha o vídeo pra chegar mais pessoas aqui no canal que rudo, tô feliz nós estamos é rumo 2K tá faltando muito pouco pra batermos 2K a vitória é nossa pensa que emoção não é isso vem comigo oi pessoal cadê o netinho? oi pessoal tá de cinto, né ele não não é os meninos vocês vão ficar onde? lá na casa da minha avó não 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 gente eles vão ficar lá na casa da minha doida esqueceu eles vão ficar mais eles vão ficar lá na casa da minha sogra enquanto nós vamos lá uma hora de prazo mais ou menos nós tiramos a caixa de ferramenta dentro do carro você viu o barulho delas? aí que eu levei tem que tirar então é isso pessoal eles vão ficar lá na minha sogra e o Pedro tá achando demais eu não quero ficar de gente eu não gosto da como? o que? vai ficar ah não vou não eu não quero mais não oi pessoal tá no cidade novo é mas agora agora nós tá indo pra poder resolver o problema do carro aqui se isso que der vai dar tudo certo vai acompanhando a parte tudo minha esposa vai gravar e aí você vai ficar então é isso pessoal pessoal esse é o carro que nós viemos olhar aí meu cunhado veio meu cunhado meu esposo então é esse aqui ele é um classic porta-malas nossa porta-malas é bem grande espaçoso e aí o que você tá achando do carro? tá malhinho tá? tá malhinho tá achando bom? ele tinha um adesivo do lado não tinha? esse ele tinha um adesivo de um lado deles? não sei o rapaz mandou uma foto tinha um adesivo parece que é de cá acho que era de cá eu não vi esse adesivo não apenas achou até que era um estragado não é pessoal então é isso meu esposo tá aqui olhando olha o nome esse aqui aí dependendo que meu esposo decidir aqui pra mim tá tudo certo esse aqui pode tragar pra ele só veja esse aqui aqui é uma gaveta gente nós já estamos aqui em Itapuranga eu estou em frente a garagem que nós viemos aí nós damos uma volta no carro e meu cunhado tá aqui também cunhado meu esposo então é isso gente oi 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 você está ligado oi 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 eu fui lá perguntar mano que essa estranha eu vou falando pra você ó não adianta oi oi eu não estava marcando não estava marcando Gente, pessoal ali, tá um barulho tão grande aqui. Eu tô aqui comprando um fone de ouvido. Como é que é o nome do canal, Mestre? Vera Lúcia Lida Simples na Rosta. Ai, certinho. Mostra ela aí. Como que é o seu nome? Meu nome é Leona. Leona? Leona, eu vou esperar seu comentário lá no canal. Não, eu já vou pegar agora. Já vou sair agora. Aí você inscreve lá pra você ver você depois. Ai, certinho, viu? Já vou, já vou inscrito. Tá aqui. Então, tchau, viu, Leona? Tchau, meu bem. Muito obrigada, tá? Precisa ter volta, viu? Tá bom. Tem muitas novidades. Fala pros seus clipes. Pra o pessoal que vier aqui. Aproveita e divulga. Dá uma passadinha aqui na Árvore de Noé. Na Rússia e Acessório. Preço bom e de qualidade. Então, tá bom. Tá vendo, pessoal? Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, aqui já está. Já é noite por aqui. Foi uma correria danada. Passei lá na minha cunhada, na minha sogra. E... É... O que deu, gente? Que eu consegui. Nós fomos lanchar. Nós fomos... É... Fui comprar sorvete. Fui... Gente, tanta coisa. E... Não deu. Não gravei tudo pra vocês. Então, agora é noite. Já acabei de chegar aqui em casa. Então, pessoal. Tratei das coisas aqui. E joguei uma água na horta correndo. E... Eu tenho bife de fígado. Acebolado. Fiz ontem à noite. Ninguém comeu. E... O resto de estrogonofe de frango. Mas está delicioso. Eu só vou fazer um arrozinho. E tem feijão temperado pronto. E uma saladinha. Esse que vai ser o nosso jantar. Tá bom? Amanhã... Eu continuo gravando. Viu? É... Igual eu já falei no vídeo. As crianças ficaram com a minha sogra. Então, é isso, pessoal. Vocês viram aí? Eu não... Eu estou aqui editando o vídeo. Pra colocar hoje ainda pra vocês. Que é sexta-feira, né? E eu não... Eu percebi que eu não havia finalizado. Gente, aqui é um clarão pra todo lado. Aqui nessa cozinha. Aberta. Relevem aí, gente. Então, pessoal. É... O carro lá deu problema. Numa correia lá. Era coisa simples. É... E aí o pessoal lá mandou arrumar. Nós levamos pra... O pessoal lá aqui da garagem. Que nós compramos o carro. É... Levou lá pra oficina. Mandou arrumar tudinho. Era coisa... Pouquita. Pouquinha, sabe? Era uma coisa simples. Trocou com a correia nova. E ficou tudo certo. Pra nós... É... Pra nós irmos embora. Nós... Eu estava preocupada já. Senão nós teríamos que voltar no golzão pra trás, né? Que nós... Fez a troca. Pessoal, essa troca foi só porque não transferiu o gol. Entendeu? O gol pra nós aqui tá de bom tamanho. Mas já que tudo na nossa vida não cai uma folha de uma árvore se não for por permissão de Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus tem todo um propósito na nossa vida. Então, eu creio, né? Que tudo é preparação de Deus. Gente, o carro é completo. Eu não achei muito bonito, não. Mas ele é completo. Ele tem trava, vidro elétrico, ar, tudo ele é completo, entendeu? Então, muito bacana. Nós vamos pra cidade agora. Nós fecha o vidro, liga o ar. Não tem aquele negócio que tá tomando aquela poeirona, igual nós... É, igual você já via, né? Que nós íamos por Faina, lá pra nossa cidade, e tinha que deixar os vidros abertos. Mesmo com o vidro fechado, entrava poeira, né? E eu não tinha ar. Como deixava o vidro fechado pra amenizar um pouco da poeira, né? Então, Deus preparou. Louvado seja Deus. Gratidão, gente. Agradeça em tudo, 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 dá graça. Entendeu? Das pequenas coisas, das pequenas conquistas. Entendeu? Às vezes, pra você aí do outro lado, às vezes não é nada. Mas pra mim, pra minha situação, entendeu? Pra mim foi coisa assim, preparação de Deus nas nossas vidas. Meu esposo ficou muito feliz. Nós também, as crianças. Ah, veio com um somzinho, basiquinho, mas veio. Ele funciona de bluetooth, cartão. E é isso, e pendrive também. Então, é isso, gente. Preparação de Deus na minha vida. Gratidão, louva a Deus todos os dias. Entendeu? Gente, agradeça. O segredo tá aí. Tá bom? Pra mim foi uma grande coisa. Vocês não têm noção. Da minha felicidade. Graças a Deus, né, gente? Então, é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo. Não esquece, se você ainda não for inscrito, inscrevam-se no canal. Compartilhe aí com mais pessoas, nas suas redes sociais. Ajuda, gente. Vamos aumentar, alavancar esse canal. Eu conto sempre com o seu apoio aí do outro lado. Tá bom? E é isso. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.